E aí, DJ, olha, que história foi essa? Essa é DJ, tu esteve lá, troca de olhares e tal. Aí, porra, essa foi um dos pontos altos da viagem, né, Igor? Quando nós fomos convidados pelo Alok pra ir pro backstage do show dele, né? E a gente acompanhar e tal, beleza. Aí chegamos na puta, não, os carros gigantescos. Onde que foi esse bagulho do Alok, não? Era um festival chamado Arcadia. Cara, foi assim, ó. Fala, conta aí. O Comitê Supremo do Organizador da Copa do Catar 2022. Isso é um puta nome foda, tadinho. Comitê Supremo. Parece um bagulho... Caralho, Supremo. Salve, Gustavo. Muito foda. Eles deram pra gente lá o ingresso pra ir pro Arcadia, que ia ser o evento de música eletrônica que ia ter naquele dia ali. Aí eu... Eu sabia que o Alok ia tocar. Aí eu mandei a mensagem pra ele. Porra, vou te ver tocar, não sei o que e tal. Aí ele, porra, vai comigo. Aí eu, porra, mas é que eu tô... Pô, Mané, obrigado aí, mas é que eu tô com os amigos aqui e tal. Aí ele, não, vem geral, foda-se. Caralho, o maluco ia dizer não pro... Não, não, o maluco ia dizer não pro Alok. Ih, foda-se. Que fechadão, como tá vendo? Isso, isso. E é com a gente. Isso, isso. E é na humildade com o bonde. Mas eu te provo, tá? Ou seja, ele fez a boa ainda pros amigos. Não, mas eu vou te falar, Alok, você sabe. O Alok não é garoto. Eu falei que não ia, que eu tava com os brothers. Pra quê? Pra ele falar... Muito bom. Veteu louco. Veteu louco. Aí fomos lá pro hotel dele. E o Barreto, que tava lá, que é o produtor dele, lá o cara, que é o manda-chuva do Alok. 20 fianos pra caralho. Falou assim, cara, é... O Alok aí, porra, deve demorar mais um pouquinho. Falou assim, a gente vai botar vocês no carro do Alok e vocês vão pro evento. Entramos no carro que o Alok ia no bavulho. Isso aqui é uma Linozine SUV, irmão. Caralho. Desse tamanho. O David Jones é loucura. Dava, Dava. Tu acha que esse teu carro é grande? Esse é três vezes maior. Caralho. É muito grande. É maior que aquela Scalade? É daquele Nike. É daquele Nike. Tem que ser, né? E aí... Aí era maluco, porque assim, as portas, tudo fechado, não entra, não passa aqui. Quando chegava o carro do Alok, as portas abriam. Tá ligado? Aí chegamos lá, deixou a gente no camarim. Aí tamo ali no camarim, bebendo a parada, esperando o Alok, não sei o quê. Daqui a pouco, chegou o Alok. Porque o carro voltou pra buscar ele. E o Joel Santana. Chegou o Alok com o Joel Santana. Cara, isso é muito louco, cara. Muito bom. Aí teve esse vídeo aqui, ó. Papai Joel ali, ó. O putz putz comendo o sol do Papai Joel aqui, ó. Isso nem Ronaldinho Gaúcho, hein? Olha isso aqui. Família, só pra registrar o momento, ó. Eu tô aqui. Tem o... E o Alok. To the left, to the right, vambora. To the left, to the right, vambora. Que sensacional. Não, e vou te falar, foi a melhor noite em Doha. Foi a melhor noite. Muito foda. É o bicho parado de todas as noites que eu um dia vou viver em Doha. Cara. Não vai mais pra Doha. Cara, e aí você perguntou como é que eu conheci as DJ lá. Aí é o seguinte. Eu já tinha ido num festival de música, de música eletrônica aqui no Brasil. Tomorrowland, que vai até o ano que vem. Então, ó. Tô aceitando. Vai, vai. E tu? E tu, exato. Cara, aí beleza. Eu tinha visto o show dessas minas. Aí eu vi que elas estavam lá e, tipo, depois do show delas, estavam tomando um negocinho. Eu já tava calibrado pra caralho. Falei, vou lá, foda-se. Aí eu cheguei lá, hi, nice to meet you, tal. I'm from Brazil, blá blá blá. Alexander from Brazil. Não, aí, tipo, falei. Pô, vocês não sabem, pô. Eu fui no show de vocês em dois mil, não sei quando. Pô, lá no Brasil, pô, vocês são foda pra caralho. Meu, as minas, não sei se estavam meio doidas também. Ah, hi, não sei o que. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Cara, e aí foi isso. Aí, tipo, as minas, meu, gostaram do meu approach. Aí começamos a trocar ideia. Approach? Approach. Depois dessa mão, urina. Então volta rápido, que eu vou te contar como acabou a noite. Tanto que... Não, não, não. Não, não, não. Não vem com filme sem final, não, porra. Botou na mesa aí. Ali, versão light. Confia no pai. E aí, o que acontece? Depois eu quero a versão pesada. Não, aí o que acontece? A gente, depois, elas foram tocar de novo numa outra balada. É, foi o dia que você fez isso. Isso, aí eu fiz o story. E a mina me reconheceu. Falei... Ah, não tava tão ruim, assim. Ela não tava ruim, mas eu tava. Então, aí, na volta, todo mundo voltando já, não sei o que, procurando... Aí o Alê... É, versão light. Versão light. Versão light. O Alê inebriado, ele tava com um copão de vodka com Fanta. Com Fanta. Não era Fanta, era mirim. Com Fanta, é. É, porque... Refrigionante de laranja. Refrigionante de laranja. Aí tá ele, né, com aquele copão ali bebendo. É, achei. Aí o... Entramos no carro. Mesmo carro que levou a gente. Pá, vamos voltar pro hotel. Aí tá o Alê inebriado de um jeito, assim, do lado da janela. Nárnia, Nárnia. Em outro planeta. Aí o Jean... Qual é a lei? Me dá um pouquinho dessa bebida aí. Ele pegou isso aqui, fez... Ele pegou, tava assim, fez assim, ó. Botou o abraço pra fora da janela. E começou a derramar a bebida. Pra fora do carro, irmão. Aí, gente, cara... Mas por quê? Por nada? Foda-se. Eu lembro disso, irmão. Ele nem lembra. Aí... A minha memória acabou no momento que eu pisei dentro desse carro. Aí ele deu pro Jean e bebeu. Mas antes ele teve que despejar um pouquinho pro santo. Incrível, incrível. Muito bom. Só me fazer mensagem ali, pô. Ah, e aí chega no... Chega em casa. Chega no apartamento. Ele deitou no sofá. Se cobriu com a bandeirinha, com aquele backdrop do Flo. Não, e tipo... E a cama tava lá. E a cama dele lá. E assim, demorou 10 segundos pra ele tá... Morto já. Aqui, ó. Ti, ti, ti. Não sei por quê. Não sei por quê não chamamos um ti, né? Ti, 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 lê, lê, lê. Ti, brilha a copa, tá? Ô, Pedrinho, ô. Pedrinho tem que contar depois essa história pra gente aqui. Vai dar pergunta e contar. Tu vai ter que... Você se ouve do Natal aí. Você pode contar direito, Pedrinho. Não, não. O Pedrinho... O Pedrinho não vai ficar sabendo. Pô, mas eu achei esse final meio light mesmo. Esse é o light? Esse é o light. Esse é o light. É impublicável? É. Ah. Impublicável. Cara, eu falei que eu me caguei no ar. Você acha que vai ser melhor que isso? Ah, 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 ah.